O Centro de Instrução de Aviação do Exército realizou a preparação de seus instrutores e monitores para a condução do curso de Operador Sarp do Nauru-1000C. A qualificação destes militares ocorreu nas instalações da Exmobotis, na cidade de São Carlos, em São Paulo, onde os instrutores receberam instruções teóricas e práticas de manutenção na aeronave. A qualificação destes militares é fundamental para a multiplicação do conhecimento durante a condução do curso no Centro de Instrução de Aviação do Exército, em Taubaté?